Sistema Fieng, 84 anos apoiando a indústria de Minas. Olá, tudo bem? No programa de hoje, como fazemos todos os meses, na última semana do mês, nós levamos informações para você, que é empresário, empresária, executivo, executiva, sobre saúde, como transformar esse seu comportamento na empresa em produtividade, e mais do que isso, também compartilhar com os seus funcionários, os seus colegas de trabalho. Então, nós vamos conversar hoje com o geriatra e gerontólogo, doutor Eduardo Pinho Tavares, ele nos dando aí as principais informações na visão científica, na visão médica, como isso pode melhorar a qualidade, a produtividade e a lucratividade da sua empresa. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença. É um prazer, obrigado. O que pode ser feito que vai influenciar diretamente, já que o programa é voltado para a área executiva, a área financeira, a área empresarial? O que o senhor tem em termos de percepção médica que possa ajudar esse universo? É importante, o comando é o cérebro. Então, a gente sempre tem essa preocupação maior com o cérebro, que é o que vai dar o comando para todos os músculos, para o nosso dia a dia, para a nossa produtividade, para o nosso trabalho. Então, nesse perfil aí, a memória, sem dúvida, continua sendo uma das atenções. E na nossa especialidade, é sem dúvida uma das principais queixas. As pessoas têm preocupado muito com a memória, assustam muito com a possibilidade do Alzheimer, que todo mundo tem um exemplo em casa, ou vizinho, de qualquer forma. Então, é isso aí, é preservar a memória e com isso, fazer o quê? Evitar as obstruções arteriais, evitar as doenças que vão prejudicar, sem dúvida. O que nós podemos fazer para conservar os neurônios, toda aquela química cerebral. Então, é evitar o estresse, sem dúvida, nós já falamos disso algumas outras vezes. Ou conviver com ele também, né, doutor? Evidentemente, é lógico, inclusive no conceito de estresse, existe um nível bom de estresse. O estresse, ele é necessário, a ansiedade, ela é necessária, né? Ela é que nos faz produzir, ela é que nos faz, é lógico, ter toda a nossa produtividade, o nosso dia a dia, nossa energia, né, em todas as áreas e tal. Então, é lógico que o cuidado aí, a inteligência entra aí, é exatamente nesse excesso, não está deixando isso ultrapassar. E é claro que tudo vai influenciar, uma dieta adequada vai influenciar, né, o comportamento, um exercício físico bem feito, também na quantidade certa, né? Então, para o empresário, que eu sei que não tem tempo de nada, não adianta a gente estar sempre imaginando alguma coisa ideal, que a dieta ideal é essa, porque o esporte... Claro que ninguém hoje tem tanto tempo para ir, se é aeroporto, é avião, é onde você não tem, às vezes, aquela comida necessária, adequada. Então, é trabalhar bastante a prevenção no sentido de você estar ajudando nesses pecados, vamos dizer assim, que a gente, às vezes, tem que cometer, mas que fazem parte da profissão, fazem parte do empresariado, né? Pois é, e hoje a gente tem aí uma realidade mundial, né? Esse painel atrás do senhor aí, a gente sempre cita, para mostrar essa interconexão que existe hoje no mundo. E o executivo, o executivo, o empresário, eles estão sempre, né? Os dois, ou ao mesmo tempo, dentro de um avião. Aí a questão da alimentação. O que o senhor recomenda? Preciosidade, levar lá a sua marmitinha, o que deve ser feito do ponto de vista de orientação, para que ele possa, pelo menos naquele período, já que ele não tem jeito, às vezes, de ter acesso a uma comida mais saudável, embora as empresas trabalhem um pouco em cima disso também, quer dizer, há um conjunto que pode se tornar positivo ao longo do tempo. Qual é a principal recomendação? O que o senhor faz para o senhor, que também está sempre aí voando o Alebra Car? É, eu acho assim, é claro que você tem que dedicar um tempo também à saúde, né? Também não é deixar o Léo, assim, que você acaba não tendo essa oportunidade. Mas é aquela questão da gordura trans, é a questão das gorduras em geral, é o excesso de carboidrato, que com certeza também vai fazer mal, equilibrar essa proteína. Então, quanto mais você puder usar uma proteína, você está protegendo os seus músculos, você está evitando um pouco o carboidrato. Eu acho que dentro do avião fica mais difícil, embora você falou que eles cuidam um pouco disso. Mas, assim, podendo fazer a sua alimentação antes, que você tem mais recursos, evidentemente, no aeroporto você tem mais recursos, porque dentro do avião você tem mais escolhas. Então, assim, é importante pensar nisso, é importante evitar excesso, né? Esse dia eu estava assistindo um detalhe, uma pessoa demonstrando a questão desses sucos, né? A quantidade de açúcar que tem no suco desse, eu estava comparando com o copo, né? Esse suco aqui, ele tem esse copo cheio de açúcar. Então, a gente vê, assim, é muito grande o descontrole de tudo isso, né? Então, quanto mais você puder fazer, lógico, sua refeição em casa, ou no aeroporto, ou evitar aquelas coisas mais limitadas do avião. Não tem jeito, se tiver uma fruta, evidentemente, uma barra de cereal, que às vezes tem menos calorias, né? Então, acho que é esse cuidado, é estar atento, com certeza, né? E nas empresas, qual é o diagnóstico que existe hoje? Eu digo assim, alguma pesquisa, alguma referência de como é que está a questão da produtividade por causa da alimentação, ou seja, por causa do desempenho. O ser humano é corpo e é espírito, ao mesmo tempo, quer dizer, a somatização, o que vem do cérebro, acaba atingindo o corpo da pessoa. Como é que deve ser o trabalho de lidar com isso, do ponto de vista de gestão, olhando do lado médico? É, claro que hoje as empresas têm alimentação, né? Toda, tem uma nutricionista, duas, nutrólogo, às vezes, orientando isso tudo, né? Mas eu acho que é o papel de cada um mesmo. Por exemplo, se você tem um colesterol alto, isso aí vai definir também, de acordo com a saúde de cada um, né? Cuidado com o colesterol, com rigor, quanto mais rigor, melhor. Cuidado com a glicose, e a glicose, ela é traiçoeira. Às vezes a gente acha, ah, minha glicose está um pouco alta, eu não estou sentindo nada também, estou muito bom e tal. Cuidado, a glicose, o dia que ela der sintoma, já passou um pouco de hora. Então, você ter essa noção de evitar o doce, você evitar, às vezes, as frutas mais, que aumentam a insulina, né? Essas frutas, então, com índice glicêmico mais alto. Isso é fácil de aprender, então, com meia palavra você aprende isso. Quer dizer, então, existe a possibilidade de um cuidado, sim, né? É claro. Então, isso você consegue, sim, evitando, se a pessoa é um pouco mais obesa, é claro, ele já tem também aquela conduta dele, porque isso, na verdade, é o que vai fazer mal. É o que que pode, então, trazer os males da modernidade, por exemplo, né? Um colesterol alto, uma pressão alta, obesidade, diabetes, principalmente esses quatro, né? Muito bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo, e voltaremos daqui a pouquinho, o doutor Eduardo falando aí sobre esses quatro pontos fundamentais, e também a reposição hormonal, não é? No caso da mulher, mas também no caso do homem. O que que pode ser feito? É o que você vai saber daqui a pouquinho. Eu espero você. Até já. No programa de hoje, nós estamos conversando com o médico que é geriatra e gerontólogo, o doutor Eduardo Pinho Tavares. Ele vem aqui uma vez por mês, sempre na última semana, como agora, para dar aí as principais informações e levar também a informação mais importante para você tomar a sua decisão de melhorar o corpo, melhorar a mente, e aí afetar também positivamente a sua empresa. Doutor Eduardo, o mito e realidade. Vamos aí à questão da reposição. Primeiro, para as mulheres, reposição hormonal, a reposição através de medicamentos, e depois para o homem, começando pelas executivas e empresários que estão acompanhando agora o programa. É, sempre foi mais tradicional a reposição hormonal para a mulher, né? Porque chegou-se agora, vamos dizer, na medicina mais recente, a conclusão de que não é só uma glândula que envelhece, evidentemente. Nós ficamos 2 mil anos imaginando que só envelheceram o ovário, no caso do homem, o testículo, que produz os hormônios masculino e feminino. Então, hoje sabe-se que a partir dos 30 anos, então, todas as glândulas vão diminuindo a sua produção. Isso é totalmente conhecido. Então, e com o tempo, cada glândula vai realmente diminuindo, vai criando um declínio hormonal, né? Que é, vamos dizer, até certo ponto, esperado para a idade. Não é desejado, mas é o que acontece. Então, hoje, o que nós fazemos? Nós fazemos esse estudo desse declínio hormonal, a partir dos 30 anos, como que você está, está bem, está mais ou menos, está razoável, e fazemos, então, toda a modulação hormonal, cujo conceito mudou muito de 3 anos para cá. E era realmente um mito isso que você falou. Hormônio era um problema, porque o hormônio provoca câncer, porque o hormônio cai o cabelo, porque o hormônio... Quer dizer, então, de repente, chegou-se a conclusão que não, e que até é uma conclusão óbvia, porque é muito fácil a gente imaginar que se o hormônio desse câncer, quem tinha que ter câncer era o jovem, que está carregado de hormônio. Por que é que é depois de uma certa idade que vem os cânceres? Então, não é o hormônio, porque o hormônio vai diminuindo com a idade, né? Então, a gente, assim, hoje está bem mais aliviado, né, para poder usar o hormônio. E hoje usa-se mais os hormônios que são parecidos com os naturais. Na verdade, eles são produzidos, mas são hormônios bioidênticos, né? Então, com isso, acabou aquele mito do hormônio com relação ao câncer e tal. Então, para a mulher, a recomendação é essa. A gente faz um estudo. Os hormônios básicos que a gente procura repor são o da tireoide, que é o hormônio do emagrecimento, né? A tireoide é a glândula que regula a capacidade maior ou menor de queimar calorias. Por isso que as pessoas notam claramente que com a idade vai dificultando de emagrecer, né? As mulheres, então, observam muito mais. Falam, ó, eu, quando eu engordava 3 quilos, numa semana eu conseguia tirar. Hoje eu não consigo mais. Por quê? Porque a tireoide está mais lenta. O metabolismo está mais lento. Então, isso hoje a gente modula, é fácil, natural. Outra glândula é a suprarenal, que é a glândula do estresse, né? Quem hoje não tem alteração do estresse, né? Então, todo mundo, são dois hormônios que a gente pesquisa, que é o sulfato de ideia, né? De hidroepiandrosterona e o cortisol, que são dois hormônios muito importantes, né? O cortisol, que é o, vamos dizer, o que sinaliza na frente, ele não pode ser baixo nem alto. Quando ele é baixo, é quando a pessoa tem um estresse crônico de mais tempo e tal. Então, hoje a gente olha isso tudo. A pregnenolona, que é o hormônio da memória, né? Que vai atuar no cérebro, não é produzido no cérebro, mas vai atuar no cérebro, que dá a lucidez de raciocínio, melhora a criatividade, melhora a memória para fatos recentes e a parte sexual, que melhora muito. Que hoje mudou, agora, o conceito na medicina de como interpretar os hormônios. Antigamente a gente usava, quando a gente fala o nível de referência de um hormônio, de, por exemplo, 80 a 350, né? Até três anos atrás, a gente olhava o número da esquerda como referência. Até 88, 90 da hora. Agora não, a gente procura o número da direita. Então, assim, achei fantástica essa ideia de não contentar com o mínimo. Então, a gente consegue dar realmente uma energia bem positiva, uma energia muito boa. Isso serve para o homem e serve naturalmente para a mulher, né? É claro que antes de tudo isso, a gente faz um grande estudo da pessoa. Nós fazemos 45 exames de sangue, 4 ultrassons para a mulher, 3 para o homem, que no caso da mulher tem a mama, tem o endovaginal, abdominal, tireoide, no homem, abdominal, tireoide e da próstata. Então, a gente só usa esses hormônios, embora saibamos que eles não têm mais aquela agressividade do passado, mas usamos com toda a segurança, sabendo que não existe nada escondido, que não existe nada, evidentemente, para acontecer. Do ponto de vista de medicamentos, hoje nós estamos inseridos no mundo. Você pode comprar pela internet muita coisa, claro, que com recomendação médica, não é? Desses aí, o que nós já produzimos aqui? Como é que está a nossa indústria em relação a essa área de reposição hormonal, tanto para o homem quanto para a mulher? Qual a sua avaliação hoje? Não, hoje eu sem conta. O retrato de hoje. É, sem conta de tudo, é lógico, tem produção de tudo isso, né? Mas no Brasil? Tem, claro. Tem os laboratórios, que às vezes são de origem estrangeira e tal, mas existem aqui, evidentemente. Então, assim, a gente faz essa avaliação, existem os protocolos, existem as normas que a gente precisa seguir, não tem como, é lógico, nem deve sair fora delas. E as avaliações que nós vamos fazendo periodicamente, né? Não só avaliação clínica, como é que você está, está bem, sua energia, seu ânimo. Então, hoje a gente consegue dar essa, o termo que eu acho mais interessante é modulação mesmo. Você consegue dar o ritmo que cada empresário precisa, que cada empresária precisa, embora a gente ainda lute muito, muito com a questão do mito, né? Ah, mas esse hormônio não vai trazer para mim isso? Mas não vai trazer. A gente hoje, quando tem alguma dúvida, a gente consulta o oncologista, quando a pessoa já teve um problema, a gente consulta o oncologista, a gente percebe que todos estão muito liberados nessa parte de hormônios mais naturais. Evidentemente, quando é o câncer de mama, às vezes eles têm, é lógico, um certo cuidado a mais. Então, existe ainda um reflexo do passado nessa questão dos cuidados e que realmente são necessários, né? A informação é fundamental. Informação é poder. Do ponto de vista médico, do ponto de vista empresarial, quer dizer, está à mão, tipo um iPad desse aqui, no caso do senhor, é só colocar, porque muita gente vai primeiro no Dr. GG, ou seja, no Google. Como é que o senhor avalia o impacto que isso está provocando também no seu trabalho, o empresariado, de uma maneira geral, quando quer a informação? E precisa dela para ontem, como a gente falava. É, a informação, claro, existe aí em todo canto, no Google e tal. É lógico que não é informação científica, precisa ter muito cuidado pelos interesses comerciais, evidentemente, né? A gente, nós, é claro, trabalhamos com trabalhos indexados, científicos, de revistas conceituadas e tal. E é lógico que isso tudo tem que ser dirigido por um médico, evidentemente, que esteja preparado para isso, que, na verdade, cada um tem a sua especialidade e tal. E também, a farmácia, você não vai conseguir olhar no Google um hormônio e conseguir mandar fazer, ou achar, ou comprar, e são coisas controladas, evidentemente. Não de controle específico com receituário, vamos dizer, azul, B, B2, claro que não. Mas precisa, sim, de sair da mão de um médico, de uma indicação e médica. E a gente só receita, como eu falei, com todo o critério, com toda... Nunca, por exemplo, já teve caso que a pessoa vai muito motivada a usar o hormônio, que realmente dá tanta energia, e fala, não, pode receitar, eu não sinto nada, eu estou bem, eu jogo futebol todo dia, imagina. Quer dizer, nós já tivemos vários casos, não foi um, nem dois, nem três, de pessoas que, nesses exames iniciais, já mostraram que tinha câncer, sem estar sentindo nada. Voltou da praia, foi lá, pegou o ultrassom, então, tumor de tireoide, que, às vezes, pode ser mais silencioso, ou qualquer outro, e que, se a gente tivesse, com certeza, receitado o hormônio, e descobriu, assim, sem a pessoa estar sentindo nada, com certeza teria sido atribuído aos hormônios. Então, a gente tem todo um critério, todo um cuidado, mais especial ainda, pela fama do passado, né? Muito bem. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, voltaremos daqui a pouco, já, com o último bloco, falando sobre esta questão importante para você, que é empresário e empresária, a orientação de como cuidar do seu principal ponto, que é o seu corpo, e, também, não deixando de lembrar, né, a questão do cérebro, que é o processador, e isso influenciando até e sempre na produtividade sua, como executivo ou executiva, e, também, a sua empresa como um todo. Espero você, até já. Voltamos, agora, já no último bloco, com a entrevista com o médico geriatra e gerontólogo, doutor Eduardo Pinho Tavares. Nós falávamos no primeiro e segundo bloco, fazendo uma geral, quer dizer, dando pontos principais em relação ao impacto, né, que tem um bom comportamento do executivo ou da executiva, cuidando do corpo, cuidando da mente, e isso influenciando até e, principalmente, o que visa a empresa, que é o lucro, mas trazendo aí, claro, que todos aqueles outros elementos que são necessários na empresa, o respeito humano, as diferenças, tudo isso é fundamental. Bom, nós falávamos de reposição, tanto para o homem quanto para a mulher. Aliás, era um mito a questão do homem. Na sua avaliação, qual é a maior demanda hoje? E há uma conscientização do empresário em relação a isso? Só tem algum case, alguma coisa que dê essa referência ao senhor, doutor Eduardo? Ó, sempre foi mais tradicional as mulheres, né, as mulheres sempre procuraram mais, já era, já existia a modulação hormonal para a mulher e tal, é uma coisa, vamos dizer, mais nova para o homem. Mas hoje em tudo, não só no hormônio, como na estética, como na questão do emagrecimento, que a gente mexe muito, né, na obesidade, os homens têm procurado muito, não tanto ainda quanto as mulheres, evidentemente, né, mas já tem, a percentagem era o que, de 85 para 15, hoje nós podemos falar que é de 60 para 40, é melhor um pouco, 40% homens. É, eles têm procurado muito, com muita atenção. Hoje é uma preocupação dos executivos, é uma preocupação dos homens em geral também, exercício físico, as academias estão abarrotadas de pessoas, né, todo prédio hoje tem sua academia, quer dizer, não só no exercício físico, mas hoje também essa busca da prevenção, está muito mais cultural isso, então está muito mais procurado, né, porque a pessoa realmente está sentindo na pele, lógico, né, que se a partir dos 30 anos a coisa vai acontecendo, é claro que ele vai, com certeza, percebendo que o sono já não é o mesmo, que, né, que a energia às vezes pode falhar, a exigência das metas hoje cada vez maiores também, que é o estresse, quer dizer, contrário a tudo isso, então está num momento, assim, de cada vez mais busca, assim, com certeza. Onde é que entra o fator psicológico, né, que a gente somatiza? Há quem diga, e a gente estuda isso, que a realidade nossa é formada pela nossa mente, quer dizer, cada um tem a sua montagem do cenário, de acordo com a percepção daquilo que você vê, que você sente pelos cinco sentidos, e também aqui pela cognição, capacidade do pensamento nesse sistema. Qual a sua avaliação hoje, comparativamente? Você está aí há mais de 20, 30 anos lidando, não é, com empresários, empresárias também. O que o senhor sente? Bom, o psicológico é muito importante, aliás, é até o que eu mais simpatizo e procuro, né, porque eu sei que o psicológico é, a gente costuma falar que é tudo, né, Então, é muito presente, o estresse, o medo, né, a depressão, hoje você vê que o índice de depressão hoje é muito alto. Então, assim, é o que a gente lida o dia todo, as perdas, né, então isso tudo, claro, está misturado com o executivo que está aí produzindo, com a crise, sem crise. Então, assim, esse é o bar, é o pano de fundo, vamos dizer assim, né, então esse é o que a gente tem no consultório, eu procuro, assim, dedicar muito a ouvir, a sentir o que a pessoa quer dizer com aquele sintoma, cada sintoma no consultório, mesmo que seja o mesmo para todo mundo, cada um quer dizer alguma coisa com aquilo. Então, o bonito da medicina não é o que a pessoa está falando, é o que ela está querendo dizer com aquilo, porque cada um tem o seu querer dizer, né, então, assim, onde que está, o que é isso que ela quer dizer? Aquela dor de cabeça, pode ser um tumor, pode ser uma ansiedade, pode ser um, né, qualquer coisa. Então, o bonito da coisa é exatamente isso, é você ter essa finesse, assim, de estar, e por isso que eu acho que a consulta tem que ter um tempo, você tem que estar com a cabeça muito limpa, para você poder perceber, se não passa, com frequência passa. Então, esse psicológico é muito importante, eu acho que é a força de todo mundo, né, você faz do sintoma o que você quiser, às vezes chega uma pessoa lá falando muito isso, doutor, eu estou com isso, estou aqui, às vezes eu falo assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, se você quiser ficar livre disso que você está me falando, você vai ficar livre disso. Se eu fosse o seu, pegava esses remédios, jogava tudo fora e saia, você vai ficar livre, você é capaz disso, é possível isso. Lógico que depois você já fez os exames e viu que não é nada orgânico, né, então, eu acho que essa autoestima, essa força, essa força no taco, se você ter confiança no taco, é tudo, com certeza. Bem, já no finalzinho da entrevista, a última pergunta e também o ping-pong, nesse caso até só rebater, do ponto de vista do pós-venda, mas no caso aí, se fosse no comércio, não é o caso, é o pós-consulta. Como é que ele tem acesso depois ao senhor e como é que o senhor lida com essa questão, porque posso ter uma dúvida aí, tem que esperar a próxima consulta, não é? Usa-se também a internet, resumidamente, o que é que o senhor faz? Muito, usamos muito, inclusive, temos uma equipe de pós-venda, apesar de a gente chamar assim, não é essa venda, lógico, né, mas exatamente no objetivo de estar abrindo, de estar disposto para esclarecer, porque cada um tem a sua ansiedade, tem a sua urgência, né, aqui, às vezes, uma coisa que não é urgência, mas para aquela pessoa, naquele momento, é urgência. Então, nós temos procurado, assim, comunicar, então, hoje tem, nós temos o canal no YouTube, onde eu gravo vários vídeos, bem informativo, educativo, né, então, o Facebook, o Instagram, então, a gente está sempre aberto para essa comunicação, bem aberto, realmente, né? Bem moderna, né? Muito obrigado pela sua presença, inclusive, aqui, uma vez por mês, também, dando as dicas para você, que nos acompanha agora. E já no finalzinho do programa, doutor Eduardo, sempre a gente tem a recomendação de se fazer harmonização entre vinho, que é o alimento para o corpo, e o livro, o alimento para o espírito. Hoje, a recomendação do Rêndel Roberto, lá da nossa casa Rio Verde, é este vinho aqui. É um vinho, é um Pinot Noir, a uva é Pinot Noir, e é um vinho que vem da região específica da Sicília, na Itália. É um tinto, é muito interessante o vinho, o Pinot Noir, e ele recomenda para conciliar, ou seja, para fazer a harmonização, com este livro aqui, Tolices Brilhantes, do Mário Lívio. Este é um livro da editora Record. Ou seja, ela mostra que, de Darwin a Einstein, os grandes erros dos maiores cientistas. Depois se acerta, mas o importante, então, é caminhar. Você pode acompanhar o nosso programa através da internet, aqui, na bhnews.tv.br, também, no facebook.com.br, JC Amaral News, e no YouTube, você digita lá, João Carlos Amaral Entrevista. Obrigado pela sua audiência, e lembre-se, só tem um jeito de prever o futuro, é criá-lo agora. Eu espero você no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri